E aí E aí E aí E aí Olha só O maluco é brabo Tô aqui num tipo de sala Acabei de bater nesse cara Ó, em cima aí é ele ó Vagabundo Cheio de sangue Espanquei ele aí galera Queria me matar? É, a parada é chata Galera, acabei de pegar um carro, ó Olha só, vamos fugir da polícia Perseguição policial Que coisa incrível isso aí Você parece fogo? Onde eu vou? Não sei Boa Nossa Eita Não tem problema aqui Tá cheio de polícia mano Vai pra cadeia otário Nossa Cheio de polícia Meu Deus do céu Ih, consegui fugir Ufa mano Consegui fugir do caramba Graças a Deus Graças a Deus Já dá pra andar agora na cidade ó E aí amigão Ei Eu nem te conheço meu amigo Ei Eu tenho medo Não tô ouvindo não Ah morre Caramba E aí E agora Caramba Vai Corre Vai Corre Tchau 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 Sujeira Vai morrer Vai morrer Tô sem bala Maldade Cara Isso você faz Polícia Polícia tá chegando Merda Pega aqui mano Polícia tá chegando Ufa Tchau Polícia chegando Oh Oh Calma Quero Oh Tem demência Ah As pessoas fugir Ah Ah Socorro Eu sou louco Não Eu sou louco Eu tô louco Ixi a polícia tá Tem a polícia Palma Polícia tá chegando Puta Foge mano Nossa Vai sair do carro Sai do carro Esse carro tá Esse carro tá cobreando a polícia tá chegando a polícia vem atrás vou sair daqui, mano esse é o tal do cagão a polícia sabe onde eu tô você vai morrer eita, mano a polícia me achou vamo ver foge meu Deus do céu foge ai, caramba nossa, nem pegou, mano ó, que bonito, mano, na chuva da hora esse jogo, mano é o seguinte, vou vai esse carro aqui, ó pega, ladrão então cai, mano caramba desculpa aí, senhora veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus você tá bem, senhora? não você tá bem? sei lá desculpa vem aqui teu palhaço, seu babaca a roupa aí, ó nossa faleceu sabe que essa tiazinha vai falar comigo? a senhora viu ali, meu? o que aconteceu? não sei, deixa eu dizer eu vou te roubar tô de raiva eu sou ladrão, rapaz eu não gosto de trabalhar, não sou ladrão volta aqui não ó, tu tô com o gol, não atire bota aqui vou explodir opa o gol, mano fiz uma baguncinha e aí, senhoras vocês tão conversando o que aí? posso saber? não interessa você é maluco, hein? posso saber o que tá acontecendo? hã? saiba daqui, meu ei por que vocês tão correndo de mim? sai daqui, seu cachorro essa ambulância vai parar nossa, mano que louco vou atrás dela, então veja aí as imagens aí, olha bandidos em fuga vão atrás da ambulância vou ver para para, para não para caramba para nossa, não para com nada, mano caramba não vai dar veja se consigo parar, só não aqui, ó o louco, mano puta merda você é zoeiro mesmo, hein, cara deixa eu ver nossa vamos ver vamos ver se eles andam em cima olha lá uhuuu vamos ver é, mano surfando da ambulância não, eu sou louco eu tô louco não eita, vem a polícia, galera olha lá olha, em cima do carro da ambulância nossa nossa que bosta lá vem lá vem lá vem eixi, um pulão você parou complicou sai embora a ambulância vai em cima da ambulância, galera ó droga, aí ó caramba nossa atirando sai daí nossa atirando polícia eita mano avistamos o suspeito toma então puta, disparou droga para não vai, vai embora, vai embora vai embora caramba, mano vai, pô vai embora ô, cara burro nossa tô tomando tiro olha, tiro, tiro se abri puta, vocês vão morrer ai caramba mano porra em cima da avó não tem um maluco disparando alô cala a boca, rapaz caguetando o cara é cagueta eu quero que vá merda polícia, por favor diga sua emergência mais um toma morreu caramba o cara quer quer me caguetar ô, tá ali ô outro cagueta ali polícia indica natureza de sua emergência toma quer caguetar eu tô brabo polícia qual é a sua emergência precisamos da polícia aqui, depressa ele está te girando cala a boca matando todos os cagueta tá ali, tá ali caramba mano corre, 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 corre no explodiu, mano caramba caramba, mano tá vendo a polícia, ó nossa, mano polícia é complicada nossa oi, 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 oi eita caramba 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 mas eu tô obrigado a falar tá no pé daqui, mano corre vai morrer vai daí, amigão ó, um barco ali, ó vou pegar o barco vambora falou policiais fui é louco, mano é jogo da hora é verdade e aí, tia tudo bem, tia vai corre, vai vou atirar só no seu pé só no seu pé vai é, galera o bicho é brabo, ó galera, espero que vocês tenham curtido aí, mano esse jogo é top demais, mano o nome desse jogo, galera é What's Dogs 1 top demais, mano tem um 2, né mas esse 1 também é top, mano da hora espero que vocês tenham curtido aí não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar esse sininho pra receber a notificação e tamo junto, galera valeu é nóis tchau 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 tchau